Galera, vim aqui conferir, porque já mais de 20 clientes lá compraram, porque bombou! Aí eu vim hoje aqui dar uma olhada e aí eu pedi pra ver alguns maiôs. E a gente sabe que tie-dye super em alta é o que mais tá em alta agora na minha praia. E olha que lindo! Esse é um tie-dye, né? Esse é um tie-dye. Gente, olha que maravilhoso! Eu amei esse maiô. Primeiro porque ele marca bem o quadril, então ele cobre o quadril. Ele acentura. Mas ele é muito acenturado, exatamente. Por isso que eu gostei. E eu amei as costas, gente. Olha que maravilhoso! Todo forrado. Meninos, me fala sobre esse maiô. Pode falar. Aqui, ó. Esse maiô, ele também tem um diferencial. Ele acentura, ele deixa todo o decote aqui bem excelente na mulher, tá? É, eu adoro. Ele fica muito bonito. As calças viram um pouquinho, só. Esse, ele tem mojo, tá? E o mojo dele é removível. Eu peguei até uma outra peça, que também é... Ah, tá ali, ó. A transa da lixa. É, e olha que lindo o detalhe do aviamento, gente. É muito maravilhoso. Calcinha bem colocada. Quando você tem essa trança aqui nas costas, você pode regular conforme o corpo. Exato. Ele é muito bom por causa disso. Muito confortável, né? Você, lojista, isso aqui é muito bacana. Porque às vezes você tem uma mulher um pouco maior, um pouco mais larga, um pouco mais fina. Correto. Então aí você consegue vender tranquilamente. Esse outro, achei... É um Engana Mamãe. Gente, isso aqui é show de bola. Engana Mamãe é o nome, Nisse? É isso, vai lá. Olha que coisa linda. Como é que é esse material aqui que eu adoro? É o jacar. É um jacar, né? É um jacar. A gente chama ele de Engana Mamãe porque ele, na frente, ele parece um maiô, mas quando você virar de costas, a pessoa que tá de longe parece que é um biquíni. É perfeito, né, gente? É perfeito. Também tem o bojo removível. Vem, Dó? Ó. Todos os nossos bojos, 90% é removível. Só quando é estruturado mesmo, o que não é removível é porque não... E olha que graça, gente. É muito lindo. Esse maiô é a cara da Emily. Muito a cara dela. E olha esse outro que a gente tava mostrando no tie-dye, né? É o mesmo que eu adoro. E olha só o floral, que maravilhoso. Esse tipo de trabalho é uma estamparia digital. Ah, é? E é exclusivo a estampa? Sim, sim. Gente, galera, a estampa é digital, então ela fica inteira, né? Não sei se é que você estica também, ó. Não aparece branco na estampa, né? Ela não estoura. Ela não estoura a estampa. Ai, gente, porque ninguém merece ir pra praia e ficar tudo torto a suor, né, gente? Não, não. É horroroso, né? A Engana Mamãe também nesse floral preto e branco. Chique isso aqui, gente. É muito tradicional, né? Muito. E é muito legal pra você colocar... A gente tem várias peças que a gente tá mostrando. Galera, esse aqui e aquele branco que a gente mostrou, colocou uma calça, uma saia, um shorts, vai pra restaurante, vai almoçar, sabe? Dá pra ir num shopping, sabe? Botou uma sandalinha dessa, olha aqui, ó. Botou uma sandalinha, botou uma calça, uma pantalona, uma pantacura, uma saia. Galera, sai, dá pra usar na boa. Dá pra sair aqui pra balada à noite, né? Seguir pra balada. Tem muito cliente que coloca como bode. Nem usa esse nome de madrug. É verdade. A maioria dos nossos clientes compra e vendem como bode. É, mas é porque é muito maravilhoso. É muito pensático. Isso aqui pra balada, gente, sandalhão, gente, maravilhoso. Até o tênis, uma saia com tênis, isso aqui, é perfeito. Isso aqui, ó, o sandalhão, calça preta, transparente, perfeito, gente. Perfeito. Outro que eu amei, amei. Esse aqui é de chorar, né? Gente, olha que maiô maravilhoso. É ele, eu ganho. Aí você regula aqui, ó, a calcinha. Você consegue amarrar conforme o corpo da mulher. Então ele regula bem o corpo. E aí tem aquela mulher que quer esconder, tem aquela coisa nas costas que não gosta. Então ele é mais fechadinho nas costas. Por isso, pra essa proteção, pra mulher se sentir mais confortável. Ele é muito, muito bonito. Eu adoro estampa floral escura pra maiô. Eu acho maravilhoso. É minha cara. Esse aqui, Mari, tá lá na Califórnia. Pra gente sentir falta da Mari. Mari tá lá na Califórnia só usando esse maiô que eu vi. É, isso aqui. Lindo, lindo, lindo. Ela fez vários vídeos, magnífico. É, tá toda linda lá. Maiô é muito confortável, né, gente? Eu acho que maiô pro dia a dia, assim, é muito confortável. Biquíni, é bom ter biquíni, mas maiô é confortável. Eu adoro, adoro, adoro. É aquela coisa que você pode usar, bota uma saia, bota uma calça, sai pra rua. Esse aqui, ó, é uma alça desconstruída no tie-dye. Maravilhoso. É um modelo que tá vendendo super bem. Eu quero te mostrar uma coisa. Pode falar. A gente estuda muito, tá? Ó, ele começa e termina. Ele não tá aqui num espaço, aqui no outro. Eu tenho toda a simetria da estamparia. Então a gente toma esse cuidado. E aí fica perfeito, né? Olha aqui, ó. Aí o biquíni fica simplesmente lindo. E esse biquíni, ele tem aquela coisa de ficar mais alto, né? Sim. Do antigo Asa Delta, gente. Lembra disso? Exatamente. Anos 90? Ah, galera. Anos 80, né? E tá usando de novo. Mas é que deixa o corpo bonito, alonga, né? Eu gosto também. Já usei... Ah, esse é o empilabumbum, né? Isso aqui é a mulherada ama, porque faz aquele bumbum perfeito, sabe? Ó, galera. Fica muito bonito. Muito legal. Esse verde tá maravilhoso. As mulheres falaram que foi a que mais vendeu, foi a peça que mais vendeu da turma do E-Modo. A pessoa amou. Quais cores a gente tem ele? Eu tenho um desse verde. Olha que lindo, gente. Tem empilabumbum também. Essa calcinha é uma calcinha que vende muito bem, porque ela é o Ripple, só que é o Ripple pra mulher que não gosta de calcinha com amarração. Então, ele tem o mesmo trabalho de frufru em todo ele. E é o empilabumbum. Mas ele é uma... Não, isso aqui tá muito famoso, né, gente? Olha isso aqui. Que delícia. Já foca no carnaval também, porque isso aqui com shortinhos no carnaval, socorro. Aliás, gente, adoro carnaval. A gente tava aqui falando de carnaval, né, muito besteira. Esse ano eu já vou... Eu tô me chamando aqui pra ir pra Gaviões. Olha só, esse é um plus, né? Isso, é um plus. É uma peça plus. Ah, gente, é uma peça plus. Quando você coloca lá no corpo, ela deixa bem na cintura aqui da mulher. Ah, eu fiquei assento. Ela segura bastante. A gente vai colocar uma modelo plus. Vamos pegar uma modelo plus pra provar. Não vou provar. Não adianta você fazer graça, tá, meninas? Olha que lindo. Eu adorei. Achei chique. Aliás, gente, olha só. Ele com a minha terceira peça. Que luxo. E ela não quer provar. Não, gente, olha que luxo a pessoa na praia. Já gostei. Já achei chique. Com essa calça branca mesmo, olha só. Já achei chique. Já achei com cara de resort. Já quero ir pro resort. Ai, ai, ai. Preciso ir viajar. Olha que delícia esse aqui. Eu amei essa estampa. Eu amei as cores. Eu amei o modelo. Maravilhoso, gente. Olha só. Mais um engana mamãe. E esse aqui é aquele que não quer tomar sol, né? Esse pessoal usa muito pra ir pra festa, entrar. Pra ir pra uma festa na piscina. É um modelo que você pode usar muito tranquilamente na academia. Que você pode usar pra ir trabalhar. E olha como é elegante, gente. Olha só. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, na minha época a moda praia era tudo chato. Agora a moda praia vai pra rua, vai pra cidade. Você usa no dia a dia. Eu estou chorando de emoção. E assim, a marca é uma delícia. Eles são super responsáveis. Ecologicamente falando. Eles são absolutamente corretos. A gente está apaixonado pela marca. Então, faça que nem os nossos 20 clientes que já compraram. Vem comprar. Porque faz diferença agora. Mesmo que você não venda biquíni. Você tem um pouco de biquíni porque aumenta o ticket médio da tua venda. Então, a mulher vai comprar pra ela, vai comprar pra filha. Ela vai comprar e não vai na loja de biquíni. Vai na sua. Então, bora comprar, galera. Agora. Agora!